Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. O repórter Pablo Mundim tem ao vivo as informações. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. São 3 bilhões de reais disponíveis para os contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Quem quiser saber se teve o dinheiro liberado, basta entrar no site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone. E, Pablo, essa semana, além da liberação do Imposto de Renda, a gente tem também a liberação de verbas do PIS-PASEP, né? Explica para a gente quem pode sacar esse dinheiro. Isso mesmo, Thaisa. O pagamento das cotas do PIS começa no dia 19 de outubro. De acordo com o governo, quase 3 milhões e 600 mil beneficiários com 70 anos ou mais poderão sacar os 6 bilhões e 700 mil reais. Assim como ocorreu com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o governo espera um impacto positivo na economia com a liberação do PIS. Ao todo, serão três etapas. A primeira será o pagamento para pessoas com 70 anos ou mais, que vai acontecer no dia 19 deste mês. A segunda etapa, que acontece no dia 17 de novembro, será a liberação dos recursos para os aposentados. Por fim, a terceira etapa será a partir do dia 14 de dezembro, onde serão atendidas mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65. Para quem ainda não sabe se tem direito ao benefício, é bem simples. Basta consultar o site da Caixa Econômica Federal no caixa.gov.br barra cotas, no plural PIS, pelo aplicativo Caixa Trabalhador, pelos terminais de alto atendimento por meio do cartão Cidadão e no internet Banking Caixa. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. E as vendas no varejo paulista cresceram 5,2% em julho e passaram dos R$ 50 bilhões. Os dados são da Federação do Comércio de São Paulo, a FEComércio. Segundo a entidade, foi a quinta maior receita conquistada pelo setor em um mês de julho, desde 2008. E é R$ 2,5 bilhões maior do que o registrado no mesmo mês de 2016. O processo de recuperação das vendas no comércio varejista se mostra cada vez mais consistente, de acordo com a FEComércio. Credores da construtora Mendes Júnior devolveram a bomba da comporta do reservatório Tucutu, do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, que havia sido furtada na segunda-feira da semana passada. O equipamento já foi reinstalado pelas equipes do Ministério da Integração Nacional e as águas do Rio São Francisco voltaram a percorrer as estruturas do eixo norte, após a reabertura das comportas de Tucutu, em Cabrobó, Pernambuco. Estamos no Outubro Rosa, campanha mundial para a prevenção ao câncer de mama, que é o segundo tipo mais comum da doença em mulheres no Brasil e no mundo. A campanha Outubro Rosa ajuda a alertar sobre cuidados simples que podem fazer a diferença na nossa saúde. Durante anos, Nilza trabalhou como cabeleireira. Por causa de dores que ela relacionava aos movimentos repetitivos exigidos pela profissão, ela consultou um médico no Sistema Único de Saúde e veio a surpresa. Comecei a vir ao médico para ver o que era, aí eles descobriram um carocinho no meu seio, aí fui fazer os exames que eu tinha que fazer e descobriu o que era o câncer. Mas a minha mãe, ela teve também esse problema. Não só a mãe, como também a filha. Ter casos de câncer de mama na família aumentam os riscos de desenvolver a doença. Eliane é a terceira geração com câncer de mama. É difícil você receber o diagnóstico de um câncer de mama, mas hoje em dia, graças a Deus, tem a cura, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras. Segundo o Inca, só em 2016 foram 58 mil novos casos e cerca de 14 mortes. Mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir esse risco. E o grupo de caminhada Amigas do Peito está aqui para mostrar isso. Organizada por pacientes deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, a caminhada é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do autocuidado com as mamas. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer de mama. Para detectar a doença, depois da consulta com o médico, pode ser solicitada a realização de uma mamografia, uma mamografia, um tipo de raio-x. Este médico explica que a mamografia de rastreamento também pode trazer risco para as mulheres. Por isso, ele recomenda evitar mamografias de rotina desnecessárias. Ela não é um bom exame para mulheres muito jovens, tem as mamas mais densas, o tecido mamário, o tecido glandular mamário, e a imagem não tem a mesma qualidade. E as mulheres mais velhas, então, a gente tem resultados errados. Outro motivo é que não existe uma evidência científica de qualidade, que realmente isso tem um benefício para a mulher. Então, por isso, a nossa recomendação de fazer é a partir dos 50 anos, uma vez a cada dois anos. Estar atenta aos sinais do corpo também ajuda no diagnóstico precoce da doença. Esse não é o popular autoexame. O autoexame, que a gente fala no jargão médico, é um exame padronizado. Tem várias etapas a serem seguidas, periodicidade mensal. Isso já há uns 15 anos não é recomendado, esse método, esse ensino do autoexame. Mas isso não quer dizer que a mulher não deva palpar as próprias mamas, se conhecer, conhecer o próprio corpo. Que isso aí a gente chama de uma conscientização. Isso é importante para qualificar a demanda da mulher para o médico. Um ano e meio após a cirurgia para a retirada do câncer, dona Nilza está curada e cheia de planos. Um deles é seguir conscientizando as mulheres sobre a necessidade de se cuidar. É muito importante. Eu fui muito... Eu não me cuidava. A minha vida era só querer trabalhar, 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 trabalhar. E não tinha tempo para mim. E mais uma dica dos especialistas. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com adoção de hábitos saudáveis. Entre eles, praticar atividade física, comer bem e manter um peso corporal adequado e evitar consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Mais 19 milhões e 200 mil reais vão reforçar o atendimento à saúde das crianças no Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta segunda-feira, em Vitória, capital do estado. Do total de recursos, 9 milhões e 700 mil reais vão para a construção do Hospital Materno Infantil no município da Serra. Outros 9 milhões e meio para a ampliação da unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri